Olha o que o meu zenzinho gosta, uma coquinha bem gelada. Vamos embora pegar nosso almoço. Gente, arroz, feijão e frango. E Gabriel burrito, né, amor? Chegaram. Não, não chegou. Oi, meus amores. Aero look de uma grávida que quer ficar confortável no avião. Ó, coloquei minha blusinha, que eu vim com a blusinha dessa, uma calça de moletom e a famosa Crocs, que Paloma me salvou. Eis a questão. É que aqui onde eu tô, são quatro horas menos do que no Brasil. Agora pra onde eu vou é Miami, porque é a primeira parada antes do Brasil. A gente vai parar em Miami, vai pegar um hotel pra descansar, né, que eu tô gestando, minha filha não aguenta um monte de voo, um atrás do outro. Então a gente vai parar em Miami pra descansar, depois a gente pega um voo pro Brasil. Aí lá em Miami é uma hora menos do que no Brasil. Uma horinha menos só. Então a gente vai ficar quase no mesmo horário, não vai ficar essa loucura, sabe? Que aqui é cedo, aqui é de manhã e aí é de noite, mas não. Graças a Deus. Eu amo que as linhas, elas tão me lembrando de tudo, minha gente. No último voo eu tinha esquecido, então sabe o que eu peço a vocês? Que no meu próximo voo pro Brasil, que é um pouco mais longo, vocês me lembrem de novo de usar essa meia. Porque ainda bem que eu tenho vocês, porque senão eu sou muito esquecida, ainda mais gestante. Lascou. Agora eu tô aqui escovando a boca. Galerinha, tava sumido aqui porque eu tava agilizando o hotel pra gente ficar em Miami e o carro também. E arrumando as malas, né? Arrumando, pesando pra não dar excesso. E aí acabei me distraindo, não postei nada de ontem até agora. Maior pra aqui. Olha isso. Essa capa aqui tá com a minha prancha e um monte de roupa da gente. Essa capa aqui tá cheia das minhas roupas. Essa aqui cheia das roupas de Mirella. E essa aqui só as roupas de Luna. Meu véi. A balancinha tá ali, ó. Era tudo dividindo. Dividia, tirava de uma, pesava pra ver o que é que dava. E aqui, ó, distribuindo. Agora tá às quatro com o máximo de peso que pode levar. Tem que lavar antes de passar isso, não. O... O anti-chulei. Tem que lavar os pés. Acabei de tomar banho. Hum... Quer que eu tô passando só pra tirar, Mati? Já saiu, já. Pra garantir, né? Eu vou, vai ser longo, vou ficar até... É, meu amor. Coisinhada de amor. Dá um beijinho pra ele, meu amor. Ué, Gabriel. Burro de carga em ação. A boca também, burro de carga em ação, ué. Eu também, olha aqui, ó. A mão se lua pro carro da minha voz se tava pegando peso, não. É, gente, a gente tá se mudando, tá de mudança. Adios, Califórnia. Cadê, Alex? Olha ali. O povo que é em Recife, viu, Alex? Arlinha. Gente, Alex vai pra Recife. Mas nem agora não. Só no final do ano, no Natal. Porque a família de la banca é tudo de lá. De onde o Gabriel nasceu. Tô esperando em Recife. Já, já. Oi, Alex. Já, já. Já, já. Já, eles estarão em Recife. Aguardem, né? No Natal, eu acho. Eita, meu Deus. Não sei, na verdade. Nós veremos. As atualizações no momento. Adicionando gasolina. Para entregar o carro e partir o aeroporto. Aerô? Só vocês. Atrás de um iogurtezinho. Pra poder tomar no avião. É muito tempo de voo. Mas creio eu que não tem. É muito tempo de voo. 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 É muito tempo de voo.